E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Reisbalas com mais um vídeo de Forza Horizon 5 no canal, mano E olha o carrinho que eu tenho aqui hoje pra vocês, mano É Nissan 350Z, boladão galera, original E mano, hoje a gente vai tunar esse carro pra fazer uns lift, galera Porque ele tá originalzão aqui, então o lift é meio complicado com ele, mano É meio fraco, tá ligado? Se liga, eu vou jogar aqui, ó Eita, poxa Deu tudo errado, galera Mano, esse carro aqui tá da hora pra fazer uns lift original, só que É... Tunado ele fica melhor, né galera? Então vamos tunar ele aqui Vamos deixar ele top, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com ele E vamos pra uma corridinha de drift aí, mano Meu primeiro evento de drift Que eu vou fazer É... No canal, mano Se liga, zerinho dá pra fazer com ele, ó Zerinho ele manda bem De primeirinha, ó Isso é uma sumaça bonita, hein rapaziada Isso é louco, mano Ó, vamos ver se a segunda tem força Ó, a segunda já mata o carro, mano Tá faltando potência Vamos lá, mano Vamos pro Forza Rorais Untunar essa belezura aqui, rapaziada Tamo bem perto aqui, pessoal Isso é bom E, mano É... Se você curte a série de Forza Rorais 15 aqui do canal Não esquece de deixar o likezão Que ajuda demais E se você for novo, mano E curtir o vídeo Se inscreva para mais vídeos Bora que bora Ative também o sininho Para receber as notificações do canal, galera Já cheguei no Forza Rorais 15 aqui Tava bem perto Vamos tunar, mano Vamos tunar o nosso 350Z Galera, por algum motivo O nome desse carro aqui no jogo é Fire Lady Z, tá ligado? Não é 350Z, mano Eu não sei se é porque é tipo uma outra versão Me digam aí nos comentários se vocês souberem, mano Só que Fire Lady Z é muito esquisito Bora tunar, mano Bora mexer aqui Você também pode me dar o seu carro Não, não Aí você escolhe o desempenho Eu decido as peças e faço todo o trabalho Garantizado Não, não Você confia em mim, não é? Não confio Mano, eu quero tunar personalizado aqui Tá louco Mano, eu vou começar Vendo se o carro tem body kit Será que tem, rapaziada? Mano, o carro não tem aqueles body kit boladão Que alarga o carro Ia ficar muito louco se tivesse, mano Mas vamos começar mexendo no motorzão aqui Será que a gente deixa original? Ou coloca um motorzão mais da hora? Ó, motor original não tem turbo, galera Vamos tentar colocar um motorzão com turbo Tava querendo ter um turbinho aqui, ó Ó, a gente pode colocar um motor com turbo único Ou biturbo Hum, biturbo é violento, hein, mano? Vamos botar um biturbo aí Que nós tá com dinheiro, galera Hoje nós tem dinheiro Beleza, biturbão Vamos mudar o motor? Deixa eu ver que motor aqui, ó A gente tá com o motor original Temos aqui um 3.0 Não, 3.2 É... 6 em linha Mano, eu acredito que esse motor seja o... 2JZ ou 1JZ, mano Que é um 6 cilindros em linha Temos um V8 6.2 Temos esse aqui também Racing É... 3.0 6 em linha também Temos um V6 É... Turbo E outro V6 aqui Biturbo, se eu não me engano Sei lá Mano, eu vou colocar o 6 em linha aqui Na moral, vamos colocar o 2JZ nele Ou 1JZ, né? Sei lá Beleza, troquei o motor já Pra apelar mesmo, hein, rapaziada Agora vamos modificar as peças do motor aqui Ó, vamos jogar um turbinho aqui nesse motor Beleza Vamos jogar tudo que dá aqui, galera Melhora de performance aqui do 1JZ ou 2JZ Só bora Galera, se liga nesse ronco aqui, ó Doideira, hein, mano E esse aqui é o que tá no carro agora Vou deixar esse mesmo Acho que ficou mais grosso O ronco ficou mais da hora Vamos mudar tudo aqui, ó Colocar mais válvula Isso é louco, mano Vamos mexer no turbo agora Turbo esportivo Esse turbo aqui tá mais da hora, hein, ó Tá flutter Ó lá, ó Zututu Se liga Esse aqui tá da hora, galera Vamos mexer no resto das coisas aqui Vou colocar tudo que há de melhor, mano O carro já tá nota A, já Vamos tomar cuidado Que eu não vou passar do... Da categoria A, mano Vou tentar não passar, né Vamos botar intercooler Beleza De motor eu já upei tudo Tá com 745 de categoria, galera Agora vamos mexer um pouco no freio e nas rodas, mano Bora botar um freiozinho melhor aí Freiozinho esportivo Mano, mas eu não vou mexer no... Eu não vou colocar aquele freio muito bolado, não Vou só colocar um freio de rua mais top Agora aqui, ó A gente vai colocar, mano Suspensão de drift Vamos ver se eu acho aqui Eu acho que é essa aqui, hein O carro fica rebaixado, mano Essa aqui mesmo Colocar uma reduçãozinha de peso Será que eu coloco gaiola, galera? Gaiola, né, mano O carro de drift tem que ter gaiola Porque senão, mano Pode dar merda Vamos instalar essas paradas Tudo aqui no carro, vai Agora vamos mexer nas rodas aí E pneu, mano Será que fica bom Pneu de drift, parça? Composto dos pneus Tem pneu de drift aqui no jogo, ó Vou jogar um pneuzinho de drift, mano Só bom Eita, mas aí o carro já topa a categoria dele Eu não queria isso, mano Mas joguei Joguei um pneuzinho de drift E depois eu dou uma diminuída na categoria do carro Ó, passou pra S1 Não quero que fique S, tá ligado? Acho que eu vou deixar assim Pelo menos Até a O tamanho dos pneus Vamos mexer nas rodas agora Bem, galera Já tô vendo as rodas aqui Do nosso 350Z, mano Eu quero colocar uma roda diferenciada Ó, gostei dessa Ahn Tem várias rodinhas legais aqui, hein, mano Mano, turnar o carro é a parte mais louca, né, véi Té 37 Mano, eu vou botar Té 37, véi Dei até um gritão Té 37 de drift Não tem outra Vamos mexer o tamanho da roda aqui, cara Tá muito fino o bagulho Opa Tá muito grosso, quero dizer, né Deixar mais fino essa bagaça Vamos mexer agora, mano Nos para-choques do carro aqui, ó Tem esse nismo muito louco E tem esse aqui, ó Que é de, tipo Dá pra você ajustar, viu Tá ligado? Mano, eu acho que eu vou colocar o nismo, hein Muito louco mesmo o nismo Beleza Aerofólio Tem o nismo Ó Tem esse Ajustável Esse aqui que é 100 Eita, poxa Esse eu não gostei, não Colocar esse daqui, galera Ajustável Sai a traseira Nismo Com certeza Tá, poxa Muito agressivo, cara Sai a lateral nismo Pra fechar o conjunto Aí Já gastou 80 mil, mano Tá doido Queria ter um dinheiro pra gastar assim Do nada Agora, galera Vou tirar umas peças do motor aqui Pra gente Voltar a categoria do carro Pra categoria A, mano Vamos tirar umas peças aqui, ó Que faz muita diferença Tipo isso aqui Ó Botar a original Aí, galera Consegui, mano Deixa o carro categoria A Topo de linha Topo de linha Topo de linha Vamos que vamos Então, mano Eu vou Voltar aqui E instalar Todas essas peças, velho É só clicar em voltar Mó medo Instalar configuração Você ficou por 70 mil Era pra ter ficado Mais caro Mas eu tirei umas peças, né Beleza O que que acharam do carro, galera Ficou da hora, manos Bem Agora eu vou Pintar o carro, mano E eu quero uma pintura Muito especial Será que vai ter, galera? Vamos procurar um design aqui Eu quero tentar achar A pintura do carro Do Bruno Bar, mano Se é que é possível Porque, mano É um cara que Uh Mas tem, olha Tem vários Do Velociriosos aqui Que é muito louco também Caraca, mano Do Bruno Bar Eu acho que não vai ter não, hein Eu queria achar o carro Do Bruno Bar aqui O 350Z do Bruno Bar Ia ser muito louco, cara Que eu gosto Eu acompanho, né, mano Os vídeos dele Ia ser louco Mas, cara Tem Um do Velociriosos aqui Que eu achei legal Galera Achei Achei Só que é o carro antigo Do Bruno Bar Mano Mas, mesmo assim Muito massa Tem o Nissan Silva Do Bruno Bar E tem o 350Z dele Bora, mano Bora baixar É o Nissan antigo dele Tá ligado? Mas, já achei bonito Vai ser esse que eu vou botar, mano Será que vai encaixar Nas peças lá, velho? Vamos ver Uh, instalou, mano Eita, poxa Ó, mano Que saudades Que nostalgia Dessa pintura Vamos pilotar o carro Sem mais enrolação, hein Rapaziada Ó lá Nossa, mano Ixi, eu tenho que fazer bonito, mano Que esse carro tá muito bonito Sem liga, rapaziada Ó que show Me digam aí O que vocês acharam, mano Será que eu man... Eu não vou manjar de fazer os drifts O triste é isso Vamos ver como é que o carro ficou Ficou show, mano Ficou da hora Tá doido Muito potente, ó E ficou bom de drift, hein, ó Que diângulo Aqui nervoso Tá louco Tem uns... Uns presentes de Natal Aqui, rapaziada Ó Eita, derramei Eita, poxa Ai Não bate não Não bate não Que tá bonito demais Caraca, mano Muito massa Muito massa, rapaziada Muito massa mesmo E não vamos perder tempo Bora pra uma competição de drift aí E ver o que a gente vai fazer com esse carro, mano Ó O carro ficou bom, hein, mano Tá difícil de andar em linha reta com ele, cara Muito dobro Rapaziada Pelo que eu tô vendo aqui Eu não tenho nenhum evento de drift Então o que que eu fiz? Eu marquei essa montanha sinuosa aqui, ó Pra gente tentar subir ela E depois descer, galera Vou até marcar aqui, ó Opa Vamos marcar o topo dela aqui, ó E depois a gente tenta descer ela, galera Vamos que vamos, mano Eu aproveito e vou até chegar lá Eu vou tentar conhecer o carro Caraca, galera Eu tô subindo aqui, mano E, mano Por algum motivo eu tô achando que não vai ter um asfalto da hora É pra gente brincar aqui, velho Na moral Eu vi um monte de curva em cima da montanha Eu falei, mano Vai ser top pra fazer os drifts Mas, mano Por enquanto tá sendo só na terra aqui Meu Deus Quase dá muito ruim Quase que eu caio aqui da montanha, rapaziada Tá louco, mano Dá pra brincar um pouco na terra, mano Mas ser louco No asfalto fica bem melhor, mano Porque na terra o carro não tem gripe nenhum Só bora procurar o asfalto aí Se liga que lugar louco que eu tô, mano Dentro das nuvens Tá, poxa Ó, tem uma curvinha aqui, galera Curva à esquerda Mas não sei se eu vou pegar lá, não Vamos dar uma olhada aqui no mapa Pra ver se eu vou achar um asfaltinho maneiro aqui, mano Parece que não, mano Parece que eu errei a montanha Caraca Não tem um lugar da hora pra fazer drift aqui, não, velho Rapaziada Fiquei triste agora, hein Acho que a montanha é toda de... Nossa, mano Essa montanha aqui é toda de coisa, mano É toda de... Como é que eu posso dizer? Toda de terra, tá ligado? Ferrou Vamos descer ela aqui então, mano Vou marcar aqui esse caminho Pra gente ir embora daqui, né Vai que a gente acha um asfaltinho até lá Mas eu tô dentro da nuvem aqui, velho Que doideira Opa, galera Aqui é a asfalto, hein Só que escorregou pra caramba, mano Não gostei Acho que é por causa da neve Ó, aqui é asfalto já, eu acho O barulho do pneu mudou Vamos testar, mano Vamos ver se é asfalto mesmo Nossa, mano Se eu errar aqui, eu vou cair da ribanceira Não gostei da ideia Mas tudo bem Ah, aqui é asfalto, rapaziada Top Dá pra arriscar, mano Legal Vamos mudar pra câmera de dentro aqui Uh, ah, rodei A curva ia ser bonita, hein, mano Caraca Eu acho que eu faço split melhor em terceira pessoa Do que em primeira, cara E olha aqui, o certo seria eu fazer em primeira, mano Ah, não cai da ribanceira, não Ah, nossa Mano, eu vou treinar muito aqui nesse lugar Eu achei o lugar que é, mano Opa Subimos na pedra Achei o lugar da montanha que é Aqui já é asfalto, tá ligado, galera Muito massa Ó Caraca, mano Muito massa, filho Força Um freio de mãozinha ia ajudar, hein Caraca, mano Ai, ai Deu ruim Mano, eu sou tipo Aquele carinha do Elos Furiosos É Desafio em toque Aprendendo a fazer drift, mano Eu sou horrível Mas eu me divirto Dá pra brincar, mano Muito massa Ai Não, vou fazer de novo essa curva, velho Essa curva é da hora demais Vamos fazer ela de novo, rapaziada Quase, quase Faltou um pouquinho, mano Faltou um pouquinho de precisão Mas ficou gostoso, mano O carro Ficou da hora Caraca, velho Deixa eu tentar a câmera de dentro aqui Tá, puxa Tá nevando Caraca Quando eu falo que faltava um freio de mão fácil aqui Que apertar o botão com o volante girando Que apertar o botão com o volante girando é meio difícil, rapaziada Ó, quase que eu fiz essa curva e que da hora, mano Até babei, parzão Nossa, eu rodei Deu ruim E aí Que apertar o botão com o volante girando é meio difícil, rapaziada Que apertar o botão com o volante girando é meio difícil, rapaziada Hum, essa curva deu boa, hein Caraca, mano Vamos por fora aqui Um pouquinho Mano, ficou boa de fazer drift de terceirinha esse carro, mano Terceirinha é a marcha certa Ó, aqui dá pra me ter aproveitado, mas eu fiz perna Por fora da pista Alguém me deu esse bilhete Cote clássico alemão Um clássico alemão abandonado perto do festival Pô, tem carro alemão aqui, mano É carro da Volkswagen, certeza Ai É, galera Descer a montanha aqui, mano O que que tá acontecendo com esse Fusca, filho? E, galera Esse aí foi meu 350Z de drift, mano Do Bruno Barra aí Versão antiga, né, galera? Me digam aí nos comentários o que que vocês acharam no carro Mano, eu vou ficar subindo e descendo essa montanha até eu aprender a fazer drift Porque ficou da hora, rapaziada Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele likezão Que ajuda demais, mano E se você for novo no canal e tiver curtindo o vídeo Se inscreva para mais vídeos de Forza Horizon 5, rapaziada É isso, mano E até a próxima Esse carro ficou muito rápido também, mano Se liga Tá doido Vou bater Ah, o freio tá bom Tá doido Tchau